Aí o policial parou ele, aí ele falou assim, meu filho, você tá bêbado? Aí ele, porra, porra, eu acho que eu tô um pouco. Aí ele, assim, você sabe que você não pode beber, né? Não, quantos anos você tem? 19. Você sabe que você não pode beber, não, mas eu não bebi ainda não, eu acho que colocaram alguma coisa na minha bebida. Aí ele falou, aí o cara falou, você é da onde? Eu sou da Suíça. E ele acreditou? Aí o policial, tá bom, da próxima vez que eu te pegar bem, eu vou te tirar pra cadeia. Muito obrigado, senhor. Doideira demais. Esse cara aí, o cara furando o olho dele, que é de amizade. Isso aí. Falou, ó, 50 minutos, quantos minutos? Nossa, eu jogo muito, que isso, bradinho. Que que você tá fazendo, cara? O que você acha, cara? O que você acha? Jogou no CS? Olá, eu acho.